Olá, eu sou o Milton e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês quais estão sendo meus planos, né, aqui pra o nosso querido farm, pro nosso farmzinho do PVU. Eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, o que que eu tô pensando, né, o que que eu estou planejando. Nem eu acho certo o que eu tô fazendo, tá? Mas eu sou doido da cabeça, então vamos lá, galera. Bom, primeiro de tudo, o que que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo pegar tudo que eu ganhar aqui do PVU e reinvestir, né, reinvestir em plantinhas, colocar todas as minhas plantas como NFTs. Eu acredito que a minha última... Opa, acabei de ganhar um inscrito enquanto eu tô gravando o vídeo. Muito obrigada, Júnior Hitter. Muito bom, cara. Enfim, eu vou tentar colocar aqui, ó, todas as minhas três plantinhas aqui vão ser NFTs e depois vou pôr a árvore mãe. Por que eu vou trocar essas aqui primeiro? Porque elas são baratas, né, a menos que na minha seed, que é o que eu tô fazendo, né, eu tô... Não estou comprando plantas, eu estou fazendo elas pelas seeds, porque acaba saindo mais barato, querendo ou não, né, do que comprar. Então eu tô fazendo, tô fazendo as seeds e tô abrindo. Se vier a plantinha com rendimento razoável, que massa, eu coloco ela aqui pra farmar. Se vier uma planta muito boa, eu vendo ela e vou colocar tudo de planta NFT mais ou menos que tiver aqui, né, afinal é muito melhor que deixar uma planta boa e o resto de baby e de sunflower, né. Enfim, o que que acontece, qual que é o maior agravante aqui pra mim? Eu não peguei um centavo do que eu investi até hoje, né, já deve ter aí um mês e alguma coisa, né, graças a Deus eu entrei no evento antes, um pouco antes, uma semana antes do evento lá, que eles deram uma planta NFT de graça. Peraí que tem alguma coisa acontecendo aqui, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ok, ok. Então, eles me deram a planta NFT, essa planta aqui, essa árvore mãe aqui, essa planta, quer dizer, eu não vendi ela porque o preço dela tá só 20 PVU, certo? 20 PVU não dá pra comprar outras plantas com rendimento razoável, né, então, querendo ou não, não compensa. Agora, se eu ganhar uma planta muito boa, que, sei lá, dê pra eu vender ela por uns 50 PVUs, eu com certeza vou vender ela e vou comprar outras plantas NFT. Pra quê? Pra ter um rendimento mais constante, né, o rendimento mais constante é bem legal, além de que, se eu conseguir pegar isso antes da clonagem das plantas, é mais vantagem pra mim que eu vou ter mais quantas sendo clonadas. O meu agravante é que eu não peguei nada do jogo até hoje, né, e aí, se der super errado, se o PVU falir por algum motivo, o meu lucro vai junto, sabe, lá eu vou ficar no prejuízo. Então, é uma coisa arriscada, mas é uma coisa que vai me dar um melhor rendimento o quanto antes, né, eu creio, pelo menos eu acredito que vai ser assim. Então, é o que eu tô fazendo, família. As primeiras plantinhas, o primeiro foco aqui é pegar, substituir as plantas NFTs, depois uma árvore mãe boa, tá? Eu acho que não compensa comprar uma árvore mãe ruimzinha e tal, às vezes compensa só pra clonar, depois você vende ela, dependendo, né, não sei. Mas, enfim, é bom juntar um pouquinho pra comprar uma árvore mãe legal, tá? E é isso, é isso que eu tô planejando pra mim. Eu vou tentar comprar um máximo, né, de plantas Eletro e Wind. Eu tô pensando nas Wind por conta mais do PVP e elas geralmente têm um rendimento um pouco mais rápido do que as demais. Elas só perdem, se eu não me engano, eu tô soluçando, se eu não me engano, elas só perdem pra Eletro. Então, aqui, o foco do meu farm aqui não vai ser pra PVP, eu só vou pegar pra ter o melhor rendimento possível. E, geralmente, as melhores são a Eletro, a Wind e, às vezes, tem algumas outras também que têm um rendimento muito bom. Enfim, galera, eu acho que isso é o principal, né? E eu queria pedir pra vocês aí, eu queria agradecer todo mundo que tá colando aí nos vídeos, seja de PVU, seja de X-Infinity, seja de tudo. Eu queria pedir pra você deixar o likezão, tentar interagir ao máximo com os meus vídeos, tá? Porque quanto mais vocês veem o vídeo, quanto mais tempo de exibição o meu vídeo tem, quanto mais like, quanto mais comentário, mais esse vídeo é recomendado pra outras pessoas. E quanto mais gente conhecer no canal, melhor eu fico na situação aqui do YouTube, que a minha situação no YouTube tá complicadinha, que quase não tá entrando gente nova, mas a galera nova que tá entrando aí, eu sou muito grata a todo mundo que tá se manifestando, marcando presença, tá? Lembrando que eu respondo no comentário de todo mundo. Enfim, papai, amo vocês, deixa o likezão, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui!